Ó, nossa viagem já começou com muita emoção, né gente? A gente chegou um pouquinho atrasada no voo Foi uma correria danada, aquele estresse Mas olha lá, todo mundo se salvou Carolina, fala um oi! Oi! Daqui a pouco a gente tá na Disney Bom dia, agora a gente tá saindo pra ir pro cruzeiro da Disney Daí eu vou mostrando mais coisas pra vocês lá, tá? Estamos no cruzeiro da Disney, tão esperado, né Vivi? Olha só que lindo a réplica do navio A Minnie tá ali, toda simpática, mas a fila tá grande A gente não vai esperar, né meninas? Bora! Bora, bora conhecer o cruzeiro, bora? Sim! Olha só a recepção do navio Gente, olha só que restaurante mais lindo A gente já chega, faz o check-in e já vai almoçar Olha isso! As mesas já são todas reservadas Olha que sonho! Olha o detalhe das cadeiras A primeira refeição já é sanduíche E a Ana Carolina vai comer muito brócolis, né Carolina? Não! Mamãe, olha o que a gente vê nos põe em farmácia da Minnie Que gracinha! Olha que legal, gente! A sobremesa, picolé do Mickey Meu é da Minnie Picolé do Mickey Ah, o seu é da Minnie, ela tem lacinho? Sim! Entrando na cabine do navio Eu te quero! Eita! Olha só que legal! Mas o que você tá fazendo aí? Tá vendo o mar? Meu Deus, eu fico tontinha quando eu fico vendo esse mar aqui, ó Você não fica com medo, não? Não! Hum, você é corajosa, né? É! Deixa eu ver Hum, tem uma cidade chegando ali, né? É! Será que é a cidade da Minnie? Não, não sei! Mickey, você já sabe Minnie, Margarita E acabou! E vocês até agora não tiraram uma foto com eles, né? É! Por quê? Tem fila! Porque não conseguem esperar, né? Porque tem muita fila E daí não quer esperar a fila? Não! Eu acho que é uma das pessoas que falam inglês Inglês Carolina, mas pra falar inglês tem que fazer essa cara aí É chique? Sim! Então faz, deixa eu ver É inglês Quem pilota esse navio aqui, sabe quem que é? A Ana Carolina sabe Quem que é? De vinho É o Mickey É o Mickey Agora vai que o Pluto pega, né? Ou então o Pateta Daí dá tudo errado, né Carolina? O Pluto é um cachorro O Pateta é um cachorro ambulante Você nunca soube o que era o Pateta Vou mostrar pra vocês o café da manhã americano Parece que teve alguém que se adaptou bastante, sabe? Você gostou, Liz? Muito! Acho que eu gostei assim E você, Carolina, comeu tudo? O que você tava comendo agora? Que a mamãe não deixa você comer Salaminha Salaminha Eu deixo você comer? E você comeu, né? Aham Você querendo virar americana? Tô A manhã da Bibi é muito completo, tá? É só uma banana Olha lá, só uma banana Eu comi o suprinho Eita, banana Eita, eita Vou sair rolando aqui Olha o café da manhã Comi um monte de pão com bacon e ovo Tô na do fitness, gente Comi um Mickey Que é um donut Pensa num negócio gostoso Olha essa loja Olha os doces Não sei se é gostoso não, mas tá bonito Olha esses doces Não, e o visual dessa loja, gente? Agora nós estamos chegando no outro restaurante do navio E nós vamos jantar Gente, o povo aqui só anda fantasiado A gente chega, a mesa já está reservada Com o nome das meninas Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho desse restaurante aqui Porque ele é bem lindinho Gente, o que é interessante? Todos os dias você senta E o garçom que te serve é a mesma pessoa de todos os dias Isso é bacana porque ele acaba se tornando seu amigo, né? Olha só que legal, gente Agora a gente veio pra piscina Tem um lugar só pra criança Que você tem que fazer um cadastro Pra elas participarem das atividades Que é muito bacana Daí você pode sair pra jantar Com o marido E ficam as filhas a cargo das monitoras E olha aqui A piscina a gente fica vendo um filme Se vocês vierem no cruzeiro da Disney Vocês não podem perder Esse tobogã Que é o Aquadun Olha só que bacana Ele passa em todo o navio Mas dá muito medo na hora que chega lá em cima Não é muito medo mesmo Porque é muito alto e você vê o mar inteirinho Dá muito medo Mas vale a pena Ela vem pra essa piscina, gente Que é quentinha, 40 graus E lá fora É um vento terrível Olha quem tá ali na fila Querendo participar Olha lá Lise, tá gostando? Agora nós descemos do navio Olha só O navio lá E a gente aqui é Nassau Bahama 1, 2, 3, GO! Carolina e esse piratão chegando Ele é do mal Ai que medo dele Essa piscina é minha Essa piscina é minha O navio lá O navio lá O navio lá O navio lá Saiu o dente Saiu o dente Não tá saindo o sande Eu arranquei o dente Eu arranquei meu dente natista Isso vai dar sorte Olha que dente mais bonito E aí E aí Depois tu sobe Olha lá Ó Ó Tá demais Hoje gente no restaurante O jantar também é temático dos piratas As meninas chegaram Estava aqui na mesa já com o nome delas E elas compraram essas canecas Bem incrementadas Nossa, dá ponteira Esse refrigerante assim Olha a vista do nosso café da manhã Que não existe Olha só Essa é a ilha da Disney Ela é toda fechada Só para o cruzeiro Como é que chama aqui o Bibi? Jetpack Jack? Jetpack Jetpack Que é buchinho ou a jaca Hum Que sobe Olha a Margarida chegando Cada um pega a sua toalha Olha o esquema gente A organização Olha que bacana Aí Bibi Chega pertinho dela Essa que tá grávida É? Annalise Esse mar é quentinho Né Annalise? Gente, vocês não tem noção O tanto que esse mar é congelante Ó, tem um tobogã ali no meio Olha que legal o tobogã As meninas querem nem saber Estão se divertindo ali Olha quem vem buscar a Carolina Eee Agora estamos arrumando para ir embora né Carolina? Essa que ficou banguela aqui no cruzeiro da Disney Não, você ainda não ficou banguela Ah, não é Gabriela? Gostou Bibi? Gostou O cruzeiro vai deixar a saudade Muito lindo Principalmente a ilha da Disney Muito legal Gente, o que que é interessante? Eles mandam você colocar as malas na porta do quarto Uma noite antes E pontualmente eles pegam tudo Esse povo aqui que está com mala É porque não colocou no horário Mas é muito interessante a organização deles Espero que vocês possam vir e curtir um passeio desse com a família É muito bacana A mamãe amou esses dias aqui com vocês, sabia? Você amou também? O que que você mais gostou no cruzeiro? Nos tobogãs? E você meu amor? No aqua dance E você Carolina, o que que você mais gostou no cruzeiro? Ah, eu também gostei do sorvete alcançado Tobogãs! Tobogãs e do sorvete da Bahia Deixa eu for sorvete, hein Annalise A menina quentinha Ah, e daquela piscina geladona Não? Ai, que frio, hein? Agora a água do mar é muito fria E do Lique? Aquela que vai se enganar Fala tchau, gente Acabou esse vídeo do cruzeiro Acabou Curte aí, fala Curte aí Compartilha Fala tchau